A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais completa um ano em vigor. E sobre esse avanço na legislação brasileira, vamos conversar agora com a advogada Ana Rita Biba Gomes de Almeida, gestora de privacidade e proteção de dados do escritório Opsi Blum, Bruno e também Weinshoff Advogados. Ana Rita, eu gostaria que você falasse conosco justamente aí para falar desses avanços que tivemos ao longo desse um ano da Lei Geral de Proteção de Dados. Muito bom dia a você. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos aqueles que nos ouvem hoje de manhã. Falar sobre esses 12 meses de vigência da LGTB, Marcelo, é recordar um pouco desses três anos que se passaram desde a sanção da lei em 14 de agosto de 2018 pelo então presidente Michel Temer. Foram nove anos de discussão legislativa até essa sanção, marcados por contribuições da sociedade e por também algumas reviravoltas na data de possível entrada em vigor até que fosse estabelecido lá o dia 18 de setembro de 2020, exatos, um ano. Essas incertezas decorrente desse tempo que demorou para que o processo legislativo fosse finalizado, somado aí às consequências econômicas da pandemia causada pelo Covid aqui no Brasil, certamente contribuiu para que inicialmente houvesse um descrédito sobre a real eficácia da lei. A pergunta que mais ecoava naquele momento ali era se a lei iria pegar ou não. Então, mais de um ano depois da entrada em vigor da LGTB, ela vem se mostrando que não só pegou, mas que veio para ficar e que imporá um ambiente mais seguro, mais ético e mais responsável no tratamento de dados pessoais aqui no Brasil. Fazendo um balanço, Marcelo, como você me pediu, a respeito desse último ano, a gente tem uma visão bastante positiva, enxergando uma atmosfera de aculturamento social sobre a importância de proteger os dados pessoais, não só pelas empresas, mas como pelos titulares de dados que estão cada vez mais informados a respeito dos seus direitos. Ana Rita, bom dia. Mariana Fante falando. Quais foram os principais avanços que você pode destacar para a gente, como você mesma falou? Houve uma conscientização muito grande, tanto das empresas quanto dos usuários, dos fornecedores, na verdade, desses dados, nesse último ano. Quais foram os principais avanços que a gente pode pontuar? Mariana, a gente pode começar essa resposta dizendo que uma pesquisa recente da Fundação Dom Cabral indica que apenas 40%, parece um número grande, mas depois a gente fala um pouquinho mais sobre ele, 40% das organizações que foram entrevistadas pela Fundação reconhecem que não estão plenamente adequadas à legislação, à Lei Geral de Proteção de Dados. É um número elevado, sim, sem dúvida, mas se a gente pega esse número e compara com o cenário europeu em que já havia uma cultura de proteção de dados, mesmo antes da lei geral do GDPR, que a lei europeia que serviu e serve ainda de inspiração para a LGTB, a gente vê que os nossos números podem levar a um cenário otimista, sim, em relação a essa evolução. Recente pesquisa na Europa demonstrou que 40% das companhias estão parcialmente em conformidade com as normas, com a norma europeia, ou ainda no início de adaptação do GDPR. Lembrando que o GDPR entrou em vigor em 2018. Então, a gente pode enxergar, sim, um cenário otimista no Brasil. O que a gente viu de mais importante nesse período, Mariana? A gente viu um avanço muito grande no número de decisões judiciais. A gente tem de setembro de 2020 a mais ou menos junho desse ano, aproximadamente 600 decisões judiciais que tiveram como objeto o uso indevido de dados pessoais por empresas, o que demonstra que o judiciário está muito atento a esse tema. A gente vê também, Mariana, uma atuação muito forte e que nos gera um orgulho da nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é quem fiscaliza o cumprimento da legislação. Esse papel de fiscal dessa legislação, ele vem até depois de um outro papel que a NPD costuma dizer que é o mais importante e realmente isso reflete na atuação da NPD, que é o papel de aculturamento social. Então, quer dizer, a autoridade vem trabalhando muito próximo da sociedade para treiná-los, para condicioná-los a entender o que significa a proteção dos dados pessoais. Como você disse, Ana Rita, nós estamos completando um ano da legislação, mas a agência passou a poder fiscalizar e punir as empresas recentemente. Houve também, inclusive, um receio de como seria, porque as punições são severas, muitas vezes pode até impedir o funcionamento da própria empresa. Queria que você falasse também dessa possibilidade das punições para fazer com que a lei possa pegar de fato mesmo aqui no Brasil. Verdade, Marcelo. Uma parte da lei ficou postergada para ser aplicável apenas a partir do dia 1º de agosto desse ano, que é a parte que se refere às sanções, às penalidades que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados pode aplicar. Acontece que a própria RPD, Marcelo, vem divulgando e vem cumprindo o que vem divulgando, na realidade já vem sendo coerente no seu discurso, dizendo que a sanção, na realidade, é a última rácio. O que isso quer dizer? Que as sanções ali previstas na LGPD, elas serão aplicadas em último caso. Na verdade, a ideia dela, muito antes disso, é o aculturamento. Agora, se por acaso, após todo esse trabalho de aculturamento, de chamada com a sociedade, de chamada dos vários setores da economia para discussão sobre esse tema com a própria NPD, se por acaso a legislação não for cumprida, de fato temos penalidades que vão desde uma advertência, passando por uma multa que pode chegar a 50 milhões de reais, até o bloqueio parcial ou total da utilização de dados pessoais pelas empresas, o que para alguma delas, Marcelo, significa o próprio fechamento da empresa. Ana Rita, como você acabou de citar, algumas empresas acabam fechando, entrando um pouco mais nesse universo, indo para essas pequenas, essas micro e pequenas empresas, como que elas se comportam diante dessa nova lei geral de proteção de dados? Elas também acompanharam todo esse passo, acompanharam todo esse entendimento? Maiana, isso é um excelente ponto. É um excelente ponto, que é um ponto muito atual. Como eu falei, a NPD vem conversando muito com a sociedade. A NPD está num momento em que ela tomou subsídios para a aplicação da LGTB para as pequenas empresas, pequenas e microempresas, como você falou, incluindo aí também o conceito de startups. Naturalmente, a ideia da NPD não é afastar a aplicação da lei geral de proteção de dados para essas empresas, mas ser um pouco mais flexível, considerando até a capacidade econômica dessas empresas para poderem se adequar à lei geral de proteção de dados. A gente sabe que a adequação não é um processo barato, é um processo que mobiliza toda a companhia. Então, é nada mais justo que essas pequenas e microempresas tivessem um tratamento diferente. A NPD agora, recentemente, submeteu à consulta pública a resolução sobre a aplicação da lei geral de proteção de dados a essas empresas e startups, e é provável que tenhamos alguma decisão em breve. Muito bem, Ana Rita. Agora, para a gente finalizar, infelizmente, o nosso tempo é curto, senão poderíamos nos estender muito mais aqui. O Marcelo Matos também tem uma série de outras perguntas, mas eu gostaria especificamente de pegar um pedaço da sua fala onde você fala sobre o aumento das demandas judiciais. Só para a gente finalizar, aquela pessoa que se senti lesada, que se senti lesada com relação aos seus dados expostos, como que essa pessoa deve proceder? Ela pode instar o próprio controlador, o próprio agente de tratamento, ela pode consultá-lo, ela tem o direito de consultá-lo, inclusive, para saber se ele trata os dados pessoais dela, de titularidade dela, tratando saber quais são esses dados e uma série de outras informações. Se ela não se sentir atendida ainda assim, Mariana, ela pode, inclusive, levar essa sensação de não atendimento para a própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Nós agradecemos a participação aqui no Jornal da Manhã da Ana Rita Biba Gomes de Almeida, que conversou conosco para falar desse um ano da Lei Geral de Proteção de Dados. Ana Rita, muito obrigado pela sua participação. Bom dia. Obrigada, Ana. Obrigada, Marcelo. Obrigada, Mariana. Bom dia para vocês.